E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é super legal, mas antes de tudo é só like, se inscreva aí embaixo no canal ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me siga no instagram se passando aí na tela e também tem embaixo na descrição e gente, no vídeo de hoje é um vlog, então bora lá gente, desculpa a volta de vídeo aqui no canal tá bom? mas é isso então bora lá gente que agora, hoje eu vou pro alguma coisa lá do meu conhado que eu esqueci o nome entendeu? E eu tenho que gritar porque a televisão tá no máximo tem um negocinho que o meu irmão tá mexendo que eu acho que é um aspirador aí eu tô gritando é, é um aspirador então tô gritando mesmo tô achando que eu tô doida, tipo mas é verdade tá eu vou ver só uma coisinha é, pra eu comer agora, né já são 5 e 34 eu vou fazer um toddy pra mim porque eu não vou sair de barriga vazia, né gente? e no carro também toda hora ah, me dá isso, me dá aquilo, né é mais fácil eu já tomar meu café aqui bem rapidinho e gente, tô editando esse vídeo, tipo com outro editor entendeu? então eu vou, tipo né se deve estar, se deve estar é ótimo deve estar, tipo meu Deus, que que é isso? cadê o negocinho do kinemaster? sempre parece aqui em cima aqui ou aqui, sei lá aí isso deve estar assim, gente mas é porque tô editando com outro editor colocar isso aqui e agora eu vou procurar a metode gente, já preparei a metode aqui meu cabelo ainda vai secar então não vai ficar assim então eu vou gravar lá pra você então, tipo vocês vão ver? então, vou tomar meu café aqui daqui a pouco eu volto André Felipe Guimarães de Almeida só os deles, né ó o marido André Guimarães Aníbal Silva é filme é filme do arte coelhoso Fernanda Gabriela Gil Silvão Fernanda Marcelo Silvão Adão e e e e e e e e e Lulima Julio Peira Jorge Mariana Carlos Fernandes O meu próximo bandeirão do galo Lulima Julio Peira Jorge Mariana Carlos Sou cara de rato Então gente, ontem não teve como eu gravar o final Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa o like se você gostou Um beijo pra vocês e tchau